Vamos começar por instalar o ambiente de desenvolvimento de PHP. O que é que isto significa? Vamos descarregar o software que vai permitir transformar o nosso computador numa espécie de um servidor web que nos vai permitir desenvolver as aplicações, páginas web, exercícios de PHP. Para isso eu vou escolher o Laragon. E aconselho-vos vivamente a escolherem o Laragon porque existem várias opções, nomeadamente o Shump, o AmpServer, o Mump ou até o Nerd. Ora, no caso do Laragon é, na meu ver, a versão mais simples de utilizar e que vos oferece todas as funcionalidades necessárias. Então para isso nós vamos abrir aqui o Google Chrome e vamos procurar por Laragon. Vai aparecer aqui o primeiro resultado, vão clicar na secção de Download e vão verificar que existem três opções. A primeira que é completa, uma intermédia e uma mais simples, Portable. Eu aconselho sempre a descarregarem a mais completa. Entretanto, temos a oportunidade de verificar que a versão que está disponível nesta versão do Laragon, à data em que eu estou a gravar este vídeo, é a versão do PHP 7.2. Nós vamos acrescentar a esta instalação, depois dela ser agora efetuada, a versão 7.4 e também a versão 8 do PHP. Então vocês vão clicar aqui em Download do Laragon, vai surgir uma nova página com um contador de crescente e depois vai ser feito o download. Eu, entretanto, já fiz o download, vou aqui à minha pasta das transferências, a este fecheiro. É um fecheiro com sensivelmente 140 MB. Vocês vão fazer simplesmente um duplo clique. Vamos clicar aqui em Executar. E agora vamos aqui proceder às configurações da nossa instalação. É tudo muito simples. Temos aqui o inglês, vamos deixar ficar. Clicamos em OK. No quadro seguinte, clicamos em Next. Aqui vamos deixar ficar esta localização por defeito. Vamos clicar em Next e, neste quadro, eu sugiro que vocês removam apenas a primeira opção, que é aquela que diz para iniciar com o Windows. Ora, nós não queremos que isso aconteça. Vamos clicar em Next e depois fazer o Install e aguardar alguns minutos até que o processo de instalação esteja concluído. O processo de instalação está concluído e, em algumas circunstâncias, poderá aparecer um quadro diferente deste, pedindo para que vocês reiniciem o vosso computador. No caso concreto do meu sistema, ele diz para eu executar o Laragon e é aquilo que irá acontecer com maior frequência nos vossos computadores. Eu vou clicar em Finish e vai ser executado o Laragon pela primeira vez. Vai surgir aqui este quadro, que é o quadro do painel de controle do Laragon. Aparentemente tem muito poucas opções, no entanto, se vocês clicarem com o botão direito do mouse, vão verificar que existem imensas opções que nós, a seu tempo, iremos poder explorar ao longo deste curso. Ora, o que nós vamos ter a oportunidade de verificar, então, é que, no caso do PHP, existe apenas disponível a versão 7.2.19. Eu vou adicionar a versão 7.4 e também a versão 8. Ora, para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos regressar aqui ao nosso browser, abrir aqui, e vamos clicar aqui, ou vamos navegar até Windows.php.net. Aqui vamos clicar em Downloads, e na secção de Downloads, vocês vão selecionar primeiro a versão ThreadSafe X64 da versão 7.4. Vamos clicar aqui, ela vai aparecer aqui ThreadSafe, tem este fecheiro zip, vocês vão clicar no fecheiro zip, e nós vamos descarregá-lo para a pasta das transferências. Vamos clicar aqui em Guardar, e uma vez que estamos aqui, vamos regressar lá ao topo da nossa página, e vamos escolher também a versão 8 ThreadSafe. Vocês escolhem a versão mais recente. No tempo em que eu estou a fazer este vídeo, é a versão 8.0.0. Então, nós temos aqui o ThreadSafe, vamos clicar aqui no zip, e vamos também fazer o Download para a mesma pasta. Estão então concluídos os dois Downloads, eu vou abrir aqui a pasta onde os dois Downloads foram descarregados, e o que nós vamos agora fazer é o seguinte, vamos selecionar estes dois fecheiros, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos fazer Copiar. Vamos agora regressar aqui à nossa raiz, e vamos encontrar a pasta do Laragon. Vamos fazer um duplo clique, vamos entrar na pasta BIN, e dentro da pasta BIN vamos entrar dentro da pasta PHP. Aqui nós temos então a única versão que está disponível de PHP para o Laragon. Vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos fazer colar, trazendo para aqui os dois fecheiros zip que nós descarregámos. Agora, para termos os dois fecheiros aqui disponíveis no interior desta aplicação, o que nós vamos fazer é clicar com o botão direito do mouse aqui, e vamos fazer Extrair Todos. Quando clicamos em Extrair Todos, ele pergunta-nos se é para esta pasta que nós queremos extrair. Sim, é para esta pasta exatamente como aqui está. Então vamos clicar aqui em Extrair, e aguardar que o sistema faça a extração dos fecheiros corretamente. Vamos proceder exatamente da mesma forma para a versão 8. Ora, neste caso vamos regressar aqui atrás, temos aqui a versão 8, vamos clicar com o botão direito do mouse, a Extrair Todos, vamos deixar ficar a pasta, clicamos em Extrair, e aguardamos que o processo seja concluído. No fecho da extração de todos os fecheiros, o que é que vai acontecer? Vamos ter aqui três pastas com três versões diferentes da PHP, e vamos ter aqui dois fecheiros zip, que podemos agora selecionar e eliminar. Bom, vamos voltar ao Laragon, e vamos verificar agora que quando clicamos com o botão direito do mouse, e selecionamos a versão PHP, nós passamos a ter aqui as três versões de PHP. Se eu alterar para a versão 7.4, e agora clicar em Start All, o que vai acontecer é que eu vou ter então a versão 7.4, e atenção, se aparecer este quadro vocês vão clicar em Permitir Acesso, e poderão ter que clicar duas vezes, uma vez para o PHP, ou neste caso para o Apache, mais concretamente, outra para o MySQL. É apenas uma abertura de espaço dentro do Firewall do Windows. Ora, o que vai acontecer então agora aqui é o seguinte, eu tenho neste momento selecionada a versão 7.4, vou alterar para a versão 8. Ora, o que poderá acontecer em alguns casos, é o aparecimento de um erro no Apache. Ao fim de alguns segundos, vocês poderão ter aqui uma mensagem de erro. Eu vou fazer aqui um Stop, e vamos arrancar novamente com o sistema. Foi arrancado o sistema, como nós podemos verificar aqui, temos a versão 8 disponível, e em algumas circunstâncias, passado algum tempo, poderá aparecer aqui um erro do Apache. Este erro que aqui aparece, como é que vocês vão resolver este erro? Muito simples. Vamos fazer aqui um OK, vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos à opção do Apache, e vamos abrir a pasta DirConfig. Na pasta DirConfig, vocês vão editar o mod underscore php.conf. Vão clicar com o botão direito do mouse, podem abrir com o bloco de notas, ou o Notepad++, que entretanto foi instalado juntamente com o Laragon. Vamos clicar aqui, e só vão ter que remover daqui este 8. Removem o 8, vão guardar este fecheiro, vamos clicar aqui no X para fechar, vamos fechar aqui o bloco de notas, vamos fechar tudo isto, vamos regressar aqui, fazer um Stop, vamos aguardar alguns segundos, fazer novamente o Start All, e à partida já não iremos ter o mesmo problema com o PHP 8. Se ainda assim surgir aqui um erro, que diz que é um erro desconhecido, que é um erro muito pouco usual, para quem já tem muito software instalado, que não é o meu caso, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos clicar em OK, ainda não foi possível carregar a versão do PHP 8.0, porque nós vamos ter que regressar aqui ao site do PHP, e vamos olhar aqui para o Visual C++15 e Visual S16, nós vamos clicar aqui no X64, para podermos descarregar o VC underscore Redist X64, vamos clicar aqui em guardar, e o que nós vamos ter que fazer é simplesmente executar aqui este fecheiro, clicar aqui em executar, fazer o concordo, instalar, e aguardar que seja feita a instalação aqui dos fecheiros com êxito. Vamos clicar aqui novamente em fechar, vou fazer aqui um Stop, vamos aqui então reiniciar os serviços, clicar aqui em Start All, vamos aguardar alguns segundos para verificar se já temos então o nosso sistema a funcionar corretamente. Como podemos verificar, não há qualquer espécie de erro, podemos obviamente aguardar alguns segundos para verificar se o erro acontece, o erro está resolvido, isto significa que estamos então em condições de poder avançar com a instalação do restante software que vai permitir fazer o estudo do PHP.